Olá, eu sou o Polozzi. Por que algumas pessoas conseguem ter um relacionamento conjugal de paz, amor, carinho, sexo, elogio, cumplicidade e outros casais vivem meio a brigas, discussões, divórcio, adultério, pancadaria? Por que alguns casais conseguem evoluir, crescer consistentemente no seu relacionamento e outros casais não duram às vezes nem apenas um ano, dois, três anos? 50% dos casamentos terminam em divórcio. Por que isso acontece? E nesse vídeo eu vou explicar para você o que é que está fazendo com que as pessoas tenham esses resultados. Se você está passando por algum sofrimento no seu relacionamento, se ele não está como você gostaria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que é que está produzindo isso e como fazer para mudar esses resultados. A gente chegou agora no quinto vídeo. É o quinto vídeo de uma série de sete vídeos onde eu estou ajudando pessoas a restaurarem os seus relacionamentos. Eu sou coach de inteligência emocional, um dos maiores especialistas do Brasil. Hoje o meu seminário de inteligência emocional tem mais de 300 pessoas todos os meses. Eu tenho ajudado centenas de casais a restaurarem os seus relacionamentos através de dicas, técnicas, estratégias, formas de agir, aplicando coaching na vida das pessoas e elas têm evoluído, crescido. E nesse vídeo eu quero falar o que é que está produzindo esses resultados negativos na tua vida, no seu relacionamento. Entenda o seguinte, olha só. Uma árvore, por exemplo, aqui eu tenho uma árvore. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. Isso. Aqui eu tenho uma árvore e aqui são os frutos. Esses frutos representam os resultados que a gente está tendo na nossa vida. Os resultados. E os resultados negativos, por exemplo, a briga, discussão, frieza, ausência de sexo. Se eu limpar essa árvore, tirar esses frutos ruins, o que é que vai acontecer? Vão nascer o quê? Outros. Vão nascer outros frutos. Por quê? Porque o problema não está nos resultados, não é na superfície. O problema está na raiz. É na raiz que está o problema. Se eu não mudar a raiz, vai continuar crescendo os mesmos frutos, frutos negativos. Agora, como é que eu faço para produzir frutos positivos? As raízes, o que é a raiz? A raiz são as nossas crenças. Crenças é toda a experiência que a gente teve. Como é que as nossas crenças foram formadas? São as experiências que a gente teve na infância, que a gente observava os nossos pais, os comportamentos que eles tinham, o que eles faziam, tudo isso ia moldando aquilo que a gente acredita, quem a gente pensa que é, onde a gente é capaz de chegar, como é o nosso relacionamento, se o casamento vai dar certo ou não, quanto de dinheiro a gente pode ganhar na vida. Tudo isso vem das nossas crenças, é o que você acredita sobre você. E o que pode estar destruindo o seu relacionamento é algumas crenças que você observou, que você adquiriu por observar os seus pais. Como é que era o relacionamento dos seus pais? Era paz, amor, harmonia, respeito na maior parte do tempo? Na maior parte do tempo era brigas, discussões, acusações, divórcio, adultério, pancadaria. Quais eram os comportamentos que os seus pais tinham? Às vezes você repete alguns comportamentos que o seu pai ou sua mãe tiveram e por repetir isso causa problemas no seu relacionamento. Por quê? Porque você repete esses comportamentos, só que aí o seu cônjuge, ele vem de uma outra família, que tem comportamentos diferentes e aí começam a conflitar esses comportamentos. Às vezes são coisas simples, como um gosta de apertar a pasta de dente embaixo, o outro gosta de apertar no meio, porque foi como ele veio, como ele foi criado, os comportamentos que ele observou. E aí eu começo, tenho que começar a observar agora o que é que eu estou repetindo dos meus pais? Quais são os comportamentos que eu estou fazendo como eles, que eu não preciso ter? O que é que eu acredito sobre o casamento? Se a pessoa acredita assim, ah, meu casamento não tem mais jeito, você está certo, é a crença. Se a crença diz que o seu casamento não tem jeito, não vai ter jeito. Se a sua crença é, eu posso fazer de tudo, que o meu marido, minha esposa, eles não vão mudar, você está certo, isso é a tua crença. E aí quando você tem uma crença que não adianta você fazer nada, ou a crença é, eu já fiz de tudo, será que fez de tudo mesmo? Você já aplicou esses conceitos, esses vídeos que eu estou te ensinando? Se você não aplicou, você não fez tudo ainda. Mas se a pessoa acreditar, eu já fiz de tudo, essa pessoa não tem jeito, ela mesmo se comporta, ela mesmo se trava, ela não vai atrás, ela não vai buscar, ela não vê alternativas, ela não acha que é possível mudar, porque a crença dela não permite ela buscar ajuda, buscar mudança, buscar ser uma pessoa melhor. Então eu preciso começar a identificar a minha crença. Quais são as crenças limitantes que te limitam? Ah, meu casamento não presta, meu marido não presta, não é possível mudar, essa pessoa não muda, eu já cansei, eu já fiz de tudo, não nasci para ser feliz, às vezes crenças assim, ah, eu só sirvo para ser dona de casa, eu só sirvo para servir para sexo e várias crenças. Vê o que é de limitante e negativo que você fala sobre si mesmo, que você acredita sobre você ou sobre o seu casamento. E aí você vê o que é limitante, descarta, você não precisa, apaga a raiz, eu não preciso ter essas crenças e começa a criar crenças fortalecedoras. Não, eu vou mudar meu relacionamento, ele tem, volta assim, o meu marido vai mudar, eu vou encontrar os caminhos, eu vou fazer o que for necessário para mudar. Então entenda o seguinte, comece a mudar as suas crenças, se você quiser mudar os frutos que você está colhendo no seu relacionamento. Você gostou desse vídeo? Deixa eu saber se você gostou, coloca um comentário aí embaixo, escrevendo eu gostei e eu tenho um convite especial para te fazer, um convite especial para você estar presencialmente ao vivo comigo. Eu quero encontrar com você, tá? Então eu vou te convidar para participar da palestra de inteligência emocional com coach. É a maior palestra de inteligência emocional do Brasil, com mais de 500 pessoas todos os meses e ela é na sua região. Eu vou deixar um link aqui em cima e é gratuita, é apenas 1kg de alimento para você poder participar, que a gente está ajudando crianças que foram afastadas dos pais por causa de abuso, de violência. A gente está arrecadando alimento para ajudar e vai ser só 1kg de alimento e você ainda vai estar ajudando essas crianças. Então clica aí, se você estiver no Facebook, aqui em cima vai ter um link para você clicar ou no YouTube aqui embaixo, na descrição do vídeo. Procure em algum lugar na descrição do vídeo, vai ter um link para você clicar e saber a respeito da palestra. Vai ter a data, o local, o horário e para você fazer a sua inscrição. Tem pessoas fazendo a inscrição com 10, 15 dias de antecedência para garantir a vaga, porque são 500 pessoas, está quase atingindo o máximo do hotel, do local do evento. Então, e é muito boa a palestra, porque senão não teria 500 pessoas todos os meses. E ali eu ensino como é que você faz para identificar mais crenças e como você faz para eliminar as suas crenças e tudo aquilo que está te impedindo de ter sucesso na vida, de crescer, de realizar, de melhorar o seu relacionamento. E nessa palestra você vai entender, porque centenas de casais voltaram a fazer sexo selvagem depois que participaram dela. Então, vem participar também. Se você quer trazer alguém, marca a pessoa no comentário, vai no comentário desse vídeo aqui, comenta e coloca o nome da pessoa, olha, vamos comigo, eu já me inscrevi, vamos comigo, vamos participar. Chama as pessoas para vir com você, chama o seu cônjuge, chama as pessoas que você quer ver bem, porque além do casamento, essa palestra melhora todas as áreas da vida e você vai ter a oportunidade. E você se inscrevendo para a palestra, você vai começar a receber a sequência de vídeos, tá? Se você não está inscrito ainda, você vai receber a sequência de vídeos. E depois que você participar da palestra, dois ou três dias, depois eu vou passar para você, vou mandar no seu e-mail um exercício de coaching, as 15 maneiras de restaurar um relacionamento ou aprimorar um relacionamento. Para fazer coaching comigo hoje custa R$25.000, é R$2.500 a sessão. O tamanho é o resultado que eu entrego, a transformação que eu trago para a vida das pessoas. Eu tenho centenas de casais, de casamentos restaurados, milhares de pessoas transformadas. Então vem com a gente, você vai ter a oportunidade de imprimir esse exercício depois que você participar da palestra. E eu vou aplicar esse exercício para você, você vai ver um vídeo meu ensinando eu a aplicar esse exercício na tua vida. Então faz a sua inscrição, clica aí para você ver os detalhes, data, horário e local e se inscreve para você estar comigo, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero te conhecer. Então vem comigo, deixa o seu comentário aí, eu te desejo muito sucesso, um forte abraço.